Música E agora revendo o lance ali, nem era pra demorar tanto tempo, né? Pelas linhas, tava bem perdido. Olha a cabeçada, a bola tá vindo, olha o gol! Gol do Botafogo, Vinícius Lopes, camisa número 70. O São Grosso voltou, o Vinícius Lopes colocou no fundo do gol. A galera vibra no Nabi Abichedi, deu o Vinícius Lopes camisa 70. Na primeira imagem do VAR, todo mundo em condição legal. A bola viva, sobrou Vinícius Lopes, camisa 70. O Bota chegou, o Vinícius chegou! 19 do segundo tempo, é pra mudar tudo. Há um minuto atrás a gente tava lamentando. Um possível gol do Bragantino. Anula lá, vale cá, 1x0 o Bota! Vinícius Lopes...